Olá! Seja bem-vindo ao canal Felicidade Loterias. Eu sou o Robson e a partir desse momento vou informar a você os números sorteados na Look 18 e 20. Hoje é 24 de fevereiro de 2021. Não se esqueça, se inscreva no canal, dê o seu joinha e assinale o lembrete para você receber todas as notificações. Chama no Zap 43 98493 4582 Banca Pirâmide. Toda primeira recarga da semana, de domingo a sábado, você ganhará automaticamente 10% de bônus. Não importa o valor da recarga, você ganhará sempre os 10%. Banca Pirâmide 98493 4582 Muito bem! Vamos agora conferir os números e uma boa sorte para você! Banca Pirâmide 98493 4582 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 Vamos lá. Vamos lá.